Bom dia, espectadores da Rádio Jovem Pan. Eu sou o Daniel, gestor de marketing da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Estamos aqui hoje na Festa da Uva para lançar a campanha, a segunda fase da campanha Todos pelo Geral. É uma campanha muito importante do Hospital Geral, ela teve a primeira fase. Nós felizmente fomos muito felizes na primeira fase da campanha, onde nós arrecadamos 33 milhões de reais para ampliação do Hospital Geral. E agora nós lançamos a segunda fase, que é a segunda e última fase, que nós pretendemos ampliar o nosso pronto-socorro e também o nosso centro obstétrico. Então nós contamos com o apoio de todas as prefeituras da região. Hoje nós atendemos 1 milhão e 200 mil pessoas em 47 municípios da região. E nós contamos com o apoio de todos para finalizar o Hospital Geral e realizar um atendimento de excelência para toda a nossa comunidade. Gostaria de saudar os telespectadores da Jovem Pan, dizer do momento importante que vivemos hoje, o lançamento da segunda etapa da conclusão do Complexo Hospitalar do Hospital Geral de Caxias do Sul. Em 2020 nós iniciamos uma primeira fase, com o objetivo de aumentar em 118 leitos hospitalares o nosso Hospital Geral de Caxias do Sul. Hospital 100% SUS, hospital que atende a 49 municípios da nossa região. Em 2020, com o surgimento da pandemia, passamos por momentos difíceis, tivemos que ampliar o nosso hospital para poder dar atendimento a toda a população. Conseguimos envolver os empresários da nossa região em uma grande campanha de expansão. Essa expansão arrecadou, em um ano, 33 milhões de reais, que é recurso suficiente para a construção de um anexo do hospital. E hoje, aqui na Festa da Uva, viemos lançar a segunda fase, prestar conta da primeira, foram 33 milhões, e lançar um outro desafio, que é a reforma do pronto-socorro, a reforma e ampliação na maternidade e do serviço de imagem. Isso, o pronto-socorro é a porta de entrada dos pacientes que vêm de Caxias e dos municípios da região. Então, é importante a participação de todos. Quem quiser doar para o Hospital Geral, acessar o site todospelogeral.com.br. É um portal de transparência, onde você consegue visualizar todas as doações realizadas ao longo desta campanha, e também como você pode doar nessa segunda fase. Estamos convidando a todos, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, os municípios da região, os nossos parlamentares federais e estaduais, para que possam colocar um recurso e nós finalizarmos essa segunda fase, que estimamos em 15 milhões de reais. Com isso, a Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul, terá um hospital 100% SUS, um hospital de qualidade e um hospital que vai ter uma estrutura física adequada para poder atender a todos com dignidade e humanização. Muito obrigado, forte abraço a todos. Obrigado, Gog. Obrigado.